A número regimental declara aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Registro as presenças do deputado Marquinho Lemos, Dorgal, João Magalhães, Roberto Andrade e Rafael Martins. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa há alguns minutos para alguns entendimentos. Projeto de lei 2803-2021, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que, assim, optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do Imposto ou Propriedade Verígues Automotores e PVA, de que se trata o inciso 3º do artigo 155 e do inciso 3º do artigo 158 da Constituição da República. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. Sobre a mesa, requerimento. Cleiton. Deputado professor Cleiton, requer adiada discussão sobre o PL 2803-2021 nos termos do artigo 247-URI. Presidente. Vou retificar aqui o requerimento e esse vem depois. Seja realizada a votação nominal de requerimento que solicita o adiamento da discussão do PL 2803-2021. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Presidente, ao iniciarmos os trabalhos logo pela manhã, a V. Exª distribuiu um avulso. Sim. E, em seguida, detectando que havia um erro no avulso e no entendimento que havia se firmado com o conjunto dos deputados, V. Exª determinou uma alteração e redistribuiu o novo avulso. Não, não redistribuiu, não. O avulso está prevalecendo. Eu ia depois mudar. O senhor pediu que eu desse ciência de como seria. Eu dei ciência. Mas ele vai vir depois. Está prevalecendo o avulso distribuído de manhã. É porque a V. Exª não está deixando nem a gente concluir a questão dele. Sim, pois não, sargento. Questão de ordem. Sim. Ela é feita, presidente. Sim, não precisa dar aula, não. Sargento, vai, por favor, ao ponto. Não, não, é. Se eu não explicar a V. Exª, a V. Exª não vai compreendê-la. A questão de ordem, quando a gente levanta, ela pode ser utilizada para, no processo de discussão, mas ela pode ser utilizada para o esclarecimento da ordem dos trabalhos. Mas, quando eu abordei a V. Exª, depois que a V. Exª distribuiu o parecer, eu falei, presidente, nós temos aqui um parecer que não é, e está aqui em mãos, estou com ele aqui, não é o entendimento que foi feito aqui com os parlamentares. Até porque, aqueles que estão nos ouvindo, ainda nós estamos aqui tentando impedir que o governo Romeu Zema dê uma isenção fiscal extremamente benevolente aos proprietários de locadoras da ordem de R$ 1,2 bilhões. Então, é isso que nós estamos tentando evitar, uma isenção. Depois, logo em seguida, e está aqui registrado o meu aparelho celular, a assessora Carolina da Comissão envia esse novo parecer. Então, a questão de ordem primeiro que eu faço, presidente, é saber o que a assessora da comissão enviou às 10 horas e 23 minutos, é o que nós vamos votar ou é o primeiro substitutivo que V. Exª determinou a distribuição? Porque é a partir da resposta que V. Exª vai nos dar, é que a gente também vai adotar aqui um comportamento regimental, regimental. A S. pode ficar tranquilo que será regimental. É o primeiro para ser distribuído, substitutivo número um. É o primeiro? Sim. Ok. Vamos acompanhar aqui, então, o encaminhamento. Eu fiz algumas emendas, certamente as emendas devem ter chegado aí, eu espero que elas tenham chegado, porque tem hora que o Silégio está vindo um par de tartaruga. No último plenário, eu fiz uma emenda, assinei pelo Silégio, fui lá conferir na mesa, mas a emenda não estava lá. A gente tem que descer, correr, imprimir a emenda e protocolar. Alguma coisa me informou que foram recebidas. São quantas emendas que estão aí, presidente? Só para eu ter a tranquilidade de não ser surpreendido com... Quatro emendas, deputado. Ok, presidente. No momento adequado, eu peço à vossa excelência que faça a leitura das emendas. Para encaminhar... Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Presidente, demais deputados, quero encaminhar esse requerimento que foi apresentado, que solicita a votação nominal para retirada desse projeto, que é um projeto que a gente tem discutido exaustivamente desde semana passada, entendendo que se trata de um projeto danoso, lesivo, entreguista e, ao mesmo tempo, prejudicial, não só ao Estado, mas também aos nossos municípios. No momento, presidente, em que nós temos aqui os servidores da segurança pública solicitando a recomposição de suas perdas salariais, os servidores e servidoras da Minas Caixa impactados na sua saúde, no seu emocional, pelo fim do fundo de aposentadoria, ao mesmo tempo também outras categorias do Estado, solicitando o cumprimento do mínimo constitucional, como é o caso da saúde. E aí chega a essa casa esse projeto que, como disse muito bem o deputado Sargento Rodrigues, e a gente vai bater sempre nessa tecla, é um projeto de renúncia fiscal para conceder privilégios a um determinado segmento, que é um segmento que a gente sabe que tem uma relação de proximidade com esse governo. Me surpreende um documento apócrifo que está circulando por aí, porque ele é tão mal feito que quem o construiu não tem coragem de assinar, mentindo acerca daquilo que vem exaustivamente sendo defendido por esse governo, que se esse projeto aqui não passar, nós vamos perder as locadoras, empregos serão perdidos, o que não é verdade. Eu gostaria de ler para os senhores e para as senhoras um estudo que foi feito por uma entidade, que é uma das entidades que hoje eu tenho grande admiração, porque ela é uma grande parceira dessa casa no que diz respeito às questões estatísticas e, sobretudo, na defesa do servidor público, que é o Sinfascisco. E eu gostaria de ler aqui, porque o estudo é muito bem feito, porque o estudo vem, inclusive, de alguém, deputado João Magalhães, que tem simplesmente um doutorado em administração pública na Universidade de Toronto, no Canadá. O documento que eu citei, ele fala que Minas Gerais perderia 90% das receitas do segmento IPVA e ICMS, ou seja, 1,74 bi, caso a alíquota do IPVA salte de 1% para 4%, tendo em vista que, além do impacto negativo na receita do IPVA, de R$ 249,37 milhões, cairia de R$ 595,72 milhões para R$ 346,35 milhões. Provocaria, diz esse documento apócrifo, a queda na arrecadação do ICMS de 1,490 bi, para um prejuízo, segundo a Secretaria da Fazenda, de 1,74 bi. Essas projeções, elas são fantasiosas. Em relação às supostas perdas do IPVA, caso a alíquota do IPVA das locadoras dobre para 2%, o Estado arrecadará R$ 1,20 bilhão e R$ 200 milhões de IPVA com as locadoras, ao invés dos R$ 600 milhões atuais, conforme esse suposto relatório da Secretaria da Fazenda. Sabe-se que a maioria dos estados pratica a alíquota de 1% de IPVA. Assim, segundo o conselheiro de gestão da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, ABLA, a escolha de Minas Gerais pelas locadoras decorre do sistema de registro automático de veículos. Presta atenção aqui, servidores, isso aqui é extremamente importante. Vou repetir. Segundo o conselheiro de gestão da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a escolha de Minas Gerais pelas locadoras decorre do sistema de registro automático de veículo, que aqui existe e que não existe em outros estados. O que isso na prática traz? Enquanto nos outros estados o registro demora sete dias, isso gera uma série de problemas, porque o custo médio de veículos adquiridos pelas locadoras está em torno de R$ 58 mil, vou repetir, vou ser cidadão de bem, vou ser cidadão brasileiro, vou ser cidadão mineiro, quanto você pagaria hoje por um veículo zero? O custo, em média, de um veículo comprado por uma locadora está em R$ 58 mil, vez que não há substituição tributária e há redução da base de cálculo pelo volume de veículos adquiridos. Caberia às locadoras calcularem qual o maior custo? Demorar sete dias para emplacar seus carros ou pagar R$ 580 mil, que seria R$ 58 mil, vezes 1%, R$ 580 mil a mais de IPVA. Ou seja, Minas Gerais já concede às locadoras um privilégio que faz com que elas economizem bastante na hora de emplacamento de veículos e isso não existe em outro estado, portanto, é uma falácia de que se essa lei não for aprovada, as locadoras irão embora daqui. Quanto aos prejuízos na receita de ICMS, caso as locadoras saiam de Minas Gerais, em função da majoração de alíquota do IPVA, isso seria ingênuo afirmar. Ora, a tributação do ICMS dá-se na origem, ou seja, no local da produção, não importando, portanto, em qual estado seja a sede da locadora. Aí eu faço uma pergunta simples, deputado Roberto Andrade. Por que a Fiat é líder de mercado? Porque aqui temos uma das menores alíquotas de ICMS sobre veículos do Brasil. São Paulo, por exemplo, tem uma alíquota de 14,5% ou 20% acima da praticada em Minas Gerais. Alguém em sã consciência acharia que 580 mil a mais de IPVA em cada veículo faria as locadoras arcarem com custo de mudança da sede para outro estado e pagar 3% a mais o valor do automóvel, caso resolva adquirir veículos de outra montadora? Além disso, esse argumento não se sustenta. Caso fosse verdade, as locadoras teriam hoje somente veículos da montadora mineira, o que sabemos não acontecer. Não bastasse o relatório sofístico, houve a omissão de 1,5 bilhões de benefícios fiscais anuais, conforme a LDO de Minas Gerais de 2023 a 2025. Mesmo com os absurdos da projeção, de 1,74 bilhões de prejuízo, caso a alíquota passe de 1% para 4%, o relatório omitiu a receita adicional de 1,5 bilhões com fim de renúncia fiscal, isso só no IPVA. Ou seja, os números demonstram a imoralidade do que nós estamos discutindo. E aí, nobre relator, deputado Zé Guilherme, que é autor também dessa emenda, e a gente sabe, deputado, que tudo que é feito aqui é com anuência e consentimento do governo. Então, V. Ex. tem total respeito, mas o questionamento não é para V. Ex. é para o governo. Porque todas as nossas emendas, eu tenho certeza que V. Ex. e os líderes do governo apresentaram ao Estado para perguntar se as emendas que aqui foram apresentadas poderiam ser incorporadas a esse projeto. Foram rejeitadas várias emendas, porque nós perguntamos ao governo, então, tá, beleza, locadoras terão privilégios. Servidores públicos, então, nós apresentamos uma emenda para serem também privilegiados e terem a sua alíquota diminuída. A resposta qual foi? Não pode ser inclusa essa emenda. Colocamos a emenda aqui para dar também isenção para as pessoas que estão em tratamento de câncer. Não foi acatada. Colocamos emenda aqui para dar isenção, deputado Rafael Martins, para pais de filhos com deficiência, que levam esses filhos para a escola, utilizando o seu veículo, estendendo também essa emenda a todos os veículos que possuírem baterias com componentes feitos com lítio ou terras raras que tenham sido produzidos em fábrica de baterias situadas no Estado de Minas Gerais. Não foi acatada. Colocamos aqui também para os motociclistas. Alô, motociclista mineiro, você que fica aí trabalhando o dia e o turnamente no aplicativo sendo explorado pelos mesmos dessa questão da uberização do trabalho que tomou conta do mundo, você também não foi contemplado. Proprietário de van, você também não foi contemplado. Proprietário de empresa de ônibus, você também não foi completado. Olha isso aqui. Também colocamos todos os benefícios fiscais e tratamentos tributários especiais concedidos a pessoas jurídicas que possuam veículos destinados à locação deverão ser discriminados de forma separada, com descrição do valor que o Estado deixou de receber, apontando de forma clara, sucinta e discriminada para cada pessoa jurídica o tipo de benefício, etc. Ou seja, pedimos transparência. Para concluir, deputado, por favor. Para concluir, deputado Zé Guilherme, acabamos de apresentar uma emenda solicitando que as Santas Casas e todos os hospitais filantrópicos sejam, então, contemplados nesse projeto, recebendo anistia da CEMIG. Esse é um pedido que a gente faz. Pelo menos que essa emenda seja acatada. Nós vamos votar contra, independente de qualquer coisa, pela imoralidade do que estamos discutindo, mas é algo que eu peço que se negocie com o governo do Estado. Obrigado, presidente. Para encaminhar, deputado Marquinhos Lemos. Seu presidente, deputado Zé Guilherme, eu tenho assistido, esses dias aqui, toda essa discussão em torno desse projeto. E eu não quero aqui entrar muito na questão técnica, nem em jurídica, assim como o professor Cleide já falou e tem outros que irão falar, mas eu quero ir mais dentro da questão prática. E, na realidade, eu fui prefeito de uma cidade pequena, no Vale de Jequitonha, e cansei de viajar correndo atrás de pouquinho. Via Belo Horizonte, Brasília, atrás de qualquer migalha de dinheiro para ajudar a administrar o município. Quantas e quantas viagens nós fizemos para conseguir um convênio, para fazer um aponte, para ajudar na saúde, na educação? E aí eu fico vendo como um governo abre mão de tantos milhões com a facilidade dessa. Olha, é tanta coisa que nós podemos pensar que dá para fazer com dinheiro desse. Nós estamos falando aqui de mais de um bilhão e meio só da dívida. Nós estamos falando de 35 milhões por mês. aí o governo envia isso, coloca essa proposta, esse projeto, e nós ficamos aqui discutindo enquanto nós temos pontes, seu presidente, companheiro deputado, o João Magalhães, que é lá da região da Zona da Mata, sabe? Pontes que caíram em 2019, 2020, que não foram reconstruídos até hoje, com as pessoas tendo que andar quilômetros de desvios, porque o governo alega que não tem dinheiro, que não tem recurso. O DR está lá, Estados Moscas. Se nós fomos no DR, tivemos que subir quatro andares por a escada porque o elevador não estava funcionando. e é isso que nós estamos vendo no governo, sabe? Um governo que abre mão de milhões, enquanto, por outro lado, não faz, não cumpre as suas obrigações, sempre com a justificativa que não tem dinheiro. E aí nós não conseguimos entender por quê. Nós temos rodovias, já que nós estamos falando de IPVA, de isenção de imposto, principalmente de veículos, nós estamos vendo, nós temos rodovias, rodovias que ainda são rodovias de terra. Nós temos a MG 214, lá na minha região, que liga Senador Modestino, Itamarandiba, Itamarandiba-Capelinha. uma rodovia importante para aquela região, importante para o nosso desenvolvimento e que passa governos e governos e a justificativa é sempre a mesma. Não tem recurso para pavimentar essa rodovia. Ora, só com esse dinheiro que está abrindo mão aqui, o governo Zema, dava para fazer quantas rodovias, quantas MG 214. Olha, estamos aí vendo. Agora, essa operação tapa-buracos, que eu falei que foi a operação ganha-voto, porque foi só na época da eleição, nossa estrada, que ficou três anos e meio com buracos, nós cansamos de falar aqui da 367. Todo dia era carro, era acidente, carro quebrado, acidentes. E aí, de repente, chegou perto das eleições, começaram a fazer a operação tapa-buraco, recapiando estrada, só enquanto passou as eleições. Porque continuamos, lá na 367, continuamos ainda com muitos buracos. estamos vendo. Agora, ali, numa cidade que eu tenho frequentado muito e que já cansei de ir no DR, que é o acesso à Pedra Bonita, uma ponte que caiu e que já vai fazer agora, nós vamos completar seis anos, fazendo, passando por desvio. porque a ponte, toda vez que vamos no DR, o que é falado é que vai colocar em licitação. E nunca coloca. Por quê? Porque depois vem a justificativa que não tem recurso. Então, eu fico pensando que cada vez mais nós vemos nesse governo uma forma muito clara e sem pudor que é um governo das elites e para as elites, principalmente as elites empresariais, que está tendo esse benefício aqui, que é uma pena, que nós agora, como o professor Cleito falou, foram tantas emendas apresentadas para isentar também outros, que temos certeza que seriam muito mais justificativos. Você atender pessoas, como foi falado aqui nas propostas, pessoas deficientes, os hospitais filantrópicos, Santa Casa, que estão com dívidas, as associações, e, no entanto, sempre vem a resposta do governo que não pode. Mas, por outro lado, estamos aí já há vários meses insistindo com o andamento desse projeto. É engraçado que, professor Cleito, a rapidez, como esses projetos chegam e caminham aqui. Eu, que estou aqui há pouco tempo, eu fico assustado, porque nós temos vários projetos e não conseguem andar nessa casa. Projetos que têm uma finalidade social, que vão ajudar a desenvolver a região. Tem um projeto meu, que já foi votado em primeiro turno, que estamos aguardando que seja votado em segundo turno, que vem justamente para enfrentar essa proposta de concessões de rodovias, que, na verdade, são privatizações de rodovias, que o governador Zema agora está fazendo. Já foram duas rodovias privatizadas lá no sul de Minas. Agora tem a proposta da rodovia da privatização da MG356 de Ouro Preto. Ora, para quê? para as empresas irem lá fazer capina, colocar sinalização, coisas que o próprio governo pode fazer sem precisar de cobrar das pessoas. Porque esse é o outro debate que nós vamos ter que fazer. Essas privatizações são sete rodovias que o governador está propondo privatizar. se já estamos pagando o IPVA agora, muitos terão que pagar também o pedágio e um pedágio caro. Não é barato. Para quem vai para Ouro Preto, Ponte Nova, e receber com os presidentes. Aqui, colega deputado Roberto Andrade, que tem que ir para Ponte Nova para chegar até Viçosa, vai ter que pagar quase 40 reais. Beleza, você me ouviu o lado. Então, 14 reais até Itabira, 11,71 de Itabira até Ouro Preto, e depois mais 11,60 de Ouro Preto até o Trevo de Ponte Nova. E depois mais 6,58 de Ponte Nova até o Trevo de Rio Casca, que está aqui também, estava aqui o colega deputado Adriano Alvarenga, que é daquela região. Aí você vai ver a proposta do governo, qual que é? 30 anos para a concessionária, para aquela que venceu o contrato, 30 anos para fazer as melhorias, para fazer as benfeitorias, agora poucos meses para fazer as praças de cobrança do pedágio. Você deve estar de brincadeira. E sabe o que é pior? Que, além de colocar tão rápido a cobrança do pedágio, as benfeitorias que estão propondo a fazer ao longo de três anos, são coisas que o próprio governo pode fazer, capina, sinalização e tapa buraco e vai cobrar do povo esse valor para fazer uma coisa que o próprio governo poderia fazer. Então, não dá para entender aqui o que leva o governo a mandar para casa um projeto desse. Ora, parece que aqui é muito mais um acerto de contribuição de campanha do que preocupado com Minas Gerais. Para concluir, deputado? Então, quero concluir deixando claro que nossa posição é contrária a esse projeto, porque nós entendemos que é um projeto que é só para atender aqueles que, de alguma forma, contribuíram com a campanha e já estão pensando na próxima campanha. porque não pode. Como abre mão de um valor desse? E com a facilidade e com a insistência que nós estamos vendo o governo agir aqui. Então, nossa posição é contrária e esperamos que o governo e que os novos companheiros aqui, colegas, não deixem que isso aconteça com Minas Gerais. Temos muita coisa para ser feita. Eu tenho certeza que esse dinheiro vai fazer falta para tanta coisa que deve ser feita. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Em votação o requerimento. Os deputados que querem aprová-lo permaneçam como se encontram. Os deputados que querem rejeitá-lo se manifestem. Em votação. está rejeitado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado professor Clayton requer adiada discussão sobre o PL de 2.803 de 2021. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado professor Clayton. Presidente, eu queria chamar a atenção de duas situações aqui que eu acho que são extremamente complexas. E aqui a minha análise ela é essencialmente técnica. entendendo entendendo que nós temos aí um vício de iniciativa porque essa emenda que acrescenta a desnecessidade de recolher os 3% de diferença na hora da venda representa renúncia de receita. E aí é bom lembrar que nós estamos colocando o governador do estado numa situação complicada dentro da chamada lei de responsabilidade fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 18 ela determina que qualquer lei de renúncia fiscal ela deve vir acompanhada de uma questão simples que nós não vimos em nenhum momento nesse projeto que é o relatório de impacto não há relatório de impacto não existe estudo deputado Marquinho nenhum do que que isso vai representar em termos de impacto na receita do estado também não existe aqui a ordenação de despesa nessa emenda se necessita de ordenação de despesa e o governo que apoia essa emenda por que que o governo não mandou relatório de impacto e ordenação de despesa eu deixo essa pergunta e eu gostaria que a mesma ficasse registrada sabe por que que nós estamos com risco grande deputado Zé Guilherme de que o governador venha a vetar essa emenda que é inconstitucional pedir a assembleia para caçar o veto e ainda sair falando que foi coisa da assembleia criando isso aí então o jeito que a assembleia tem para se precaver de um possível problema lá na frente é pedir a quem vai sancionar que ele mande para cá o estudo do impacto e a ordenação da despesa estou fazendo esse alerta para que a gente não tenha problema lá na frente outra coisa interessante deputado Ricardo eu fui questionado pela Folha de São Paulo acerca do que nós da oposição entendíamos que era complicador por parte desse projeto de lei consequentemente da emenda que foi apresentada e aí o repórter da Folha de São Paulo ele dizia assim professor vocês perguntaram qual é o papel de quem mais está sendo beneficiado nesse projeto de lei dentro do governo e aí ele deu uma nota do governo que para mim é surreal essa nota afirmava o seguinte que hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico se faz presente o senhor Salim Matar levando para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a sua expertise e a sua experiência como gestor privado para a gestão pública e que ele faz isso de forma voluntária sem nada receber imagina se recebesse imagina deputado Dorgal Andrade aí lá atrás governo Fernando Henrique Cardoso tinha um projeto que chamava amigo da escola médico professor acadêmicos eles podiam de forma voluntária ajudar com palestras na sala de aula aqui em Minas nós estamos inovando o amigo da gestão pública criou-se aqui deputado Sargento Rodrigues um amigo da gestão pública muito amigo de forma voluntária altruísta filantrópica contribui com a sua experiência para a construção de um estado melhor e aí a gente olha olha para a situação dos nossos servidores hoje inclusive nós amanhecemos deputado Sargento Rodrigues com a notícia no nosso grupo de deputados colocado inclusive por um deputado da base de governo falando de mais um suicídio de um policial civil mais um fruto de toda o que foi o que foi presidente está suspensa está suspensa a sessão ao João o ocorrido aqui e também prestar aqui toda a minha solidariedade aos deputados sobretudo ao deputado João Magalhães a quem tenho grande admiração uma pessoa que eu aprendi a respeitar nessa casa que é um democrata uma pessoa do bem alguém que eu tenho aqui como um dos grandes homens públicos dessa assembleia tem a honra de estar na comissão de administração e ser presidido por ele pedir nesse momento que nós tenhamos e aos servidores a tranquilidade a calma para de forma democrática ordeira nós fazemos o debate aqui que ele é extremamente saudável as divergências que ocorrem e aqui nessa comissão deputado Rafael Martins deputado Roberto Andrade deputado João Magalhães mas presidente eu como professor eu queria pedir a vossa excelência para que nós fizéssemos um minuto de silêncio para a aluna que foi morta hoje no norte do Paraná mais um ataque à escola ela e o namorado baleados mas o nome da aluna por favor o nome da aluna Carolina Verri Alves um minuto de silêncio se puder presidente sim com certeza um minuto de silêncio e a memória da aluna do Paraná para a aluna o nome da aluna Eu também gostaria de deixar minha solidariedade total ao nosso querido colega, deputado João Magalhães. E foram fatos lamentáveis, mas vamos prosseguir que o nosso trabalho tenha a minha total solidariedade, deputado. Você é um homem grande, você é um homem de história na nossa política de Minas Gerais e não merecia ter passado por isso. Presidente, só gostaria de falar um minuto. Sim, com a palavra o deputado João Magalhães. Eu gostaria de pedir aqui desculpas aos colegas por esse constrangimento, mas desde a tarde, no início da tarde, nós estamos sendo agredidos com palavras de baixo calão, colegas sendo agredidos verbalmente e, especialmente, há meia hora atrás, tinha uma pessoa de pé, apontando o dedo e nos xingando, me chamando de filho da puta e de outro palavrão. Entendeu? O Roberto Andrade, do meu lado, deputado Roberto Andrade, que chegou a cutucar umas quatro vezes em mim para mostrar, estou vendo, e o cara agredindo e apontando para mim, filho da puta, e só palavrão. Então, acaba que passa a agredir, não o deputado, mas a minha pessoa, em desrespeito à minha mãe. E se ele voltar aqui e fizer, vou voltar lá e vou tirar a satisfação. Ele pode xingar a mim? Sim. A minha mãe? Não. Se ele voltar a xingar a minha mãe de novo, eu vou voltar lá. Eu acho essa carta na hora de tomar uma decisão. Nós sempre somos respeitosos. Meu gabinete sempre teve portas abertas. Vem vários sindicalistas aqui que, cansados do meu gabinete, de manhã, de tarde e de noite, eu sempre os recebi, com todo o respeito, mas também quero respeito. Podem voltar lá e eu os atendo, encaminho tudo aquilo que vocês levam ao nosso conhecimento. Sou um democrata, sou dedicado. Agora, eu quero respeito, não só a mim, a todos os nossos colegas. Mas não podemos continuar com cenas lamentáveis como a de hoje. Isso não foi só agora, não. Está desde cedo. Ataque aos colegas. O nosso colega, o deputado líder Castro, foi agredido de manhã, saiu aqui, foi xingado. Entendeu? Eu acho que a casa é do povo, tem que estar com as portas abertas. Agora, eles têm que ser respeitosos com os deputados, com todos os nossos colegas. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Deputado Dorgal, eu tinha pedido antes, sargento. Tranquilo. Senhor presidente, eu queria me direcionar ao deputado professor Clayton, dizer que as palavras dele foram muito bem colocadas, muito importantes as suas palavras. Dizer que me solidarizo com o deputado João Magalhães e também, presidente, com a sua excelência. Porque não é fácil conduzir uma comissão quando fatos como esse acontecem. É difícil tomar decisão. Às vezes o senhor não é pedir para que a polícia legislativa controle o local, eles ficam mais agressivos, às vezes deixa alguns deles ficarem, mas não resolve o problema. Então, aqui o senhor tenha este deputado como alguém que possa apoiar e que está com a sua excelência nas suas decisões. Concluindo a minha fala, dizer que muito pior do que os xingamentos, os direcionamentos ao deputado João Magalhães, na minha opinião, são a pressão no vidro, a pressão física no vidro. Porque agredir verbalmente é muito ruim, com certeza. Mas, do jeito que estava acontecendo no vidro ali, senhor presidente, se esse vidro aqui cair, a gente não sabe o que eles vão fazer. E o pior de tudo, essa casa é a casa do povo. Quanto mais pessoas lá fora participarem aqui das atividades dessa casa, melhor. Então, poucos não podem prejudicar a abertura que essa casa quer dar a muitos. Se esse vidro aqui quebra, a casa tem que tomar providência. E quem que perde? Perde o povo, porque o parlamento vai ter que se proteger de alguma forma. Então, peço que esta casa, esse possível presidente Tadeu Martins Leite, tome alguma providência estratégica para que, no futuro, isso não aconteça novamente, e essa casa possa cada vez mais estar aberta ao povo e à população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro quero dizer que, de igual modo, só me estodalizo com o deputado João Magalhães. Acho que não é papel de nenhum de nós aqui ser achincalhado ou xingado por qualquer pessoa que esteja nos acompanhando. Isso é fato. Por outro lado, presidente, os colegas deputados estão percebendo o tamanho da indignação que as pessoas estão com o governo. Mas não precisa perder o respeito, deputado. Não precisa perder o respeito. Primeira coisa que eu disse, João, é que eu não compactuo. Se eu não compactuo, é porque eles não precisam perder o respeito, óbvio. Eu não compactuo com xingamentos. Eu nunca, jamais orientaria, jamais pediria que o manifestante xingasse qualquer parlamentar aqui na casa. Eu acho que a manifestação, ela é livre e ela é democrática. A casa tem que ser a casa do povo, porque é a essência. A essência do poder legislativo é a participação popular. Agora, por outro lado, a gente percebe que cada vez mais a frieza do governo, a inabilidade do governo é que vem causando esse mal-estar. E aí, como aqui cheguei e ouvi de vários colegas que passaram por aqui muito antes de mim, a caixa de ressonância é o legislativo. E é nós que suportamos, seja da educação, da saúde, da segurança, de qualquer área. Nós é que suportamos essa pressão. Sabe por quê, professor Cleito? Porque o governo não ouve. O governo não quer ouvir. O governo continua fingindo que ouve. Você pega as entrevistas da doutora Luísa Barreto, é a mesma, é contra o C, contra o V. Você pega do Zema, é a mesma. E o Zema, acho que alguém chega lá na entrevista, passa um papelinho para ele, com meia dúzia de palavras para ele, ele repete aquilo e ela acha que ele está conseguindo se sair bem. Só que é aqui que acorda, arrebento. O secretário de Estado não tem contato direto com o cidadão, igual nós temos, não. Essa que é a grande diferença entre o parlamentar e o secretário de Estado. Eles se trancam no gabinete, não recebem nenhum servidor, obviamente, e quando recebem, fizeram, faz como fizeram comigo, com o coronel Sano, Cristiano Caporelos, com a Sheila, com os três deputados federais. Não temos isso, ponto, acabou. E não tem qualquer diálogo. Agora, se eu, como deputado, não encontro diálogo com o governo, imagina os servidores. Isso tudo é uma válvula de escape. Vou repetir novamente. Eu jamais apoiaria, viu, João? Jamais apoiaria qualquer xingamento, qualquer desacato de qualquer manifestante aqui. Não faço isso e nunca incentivaria ou apoiaria qualquer ato. Mas de uma coisa, V. Exª pode ter certeza. Isso, se deve, é a frieza do governo. Disse o V. Exª, e eu não tenho dúvida nenhuma. V. Exª foi muito feliz da sua palavra. V. Exª sempre recebeu todos os servidores, inclusive o da segurança. Todos os sindicatos, inclusive o da segurança. Pela comissão que V. Exª presidiu, tanto no governo passado quanto agora. Mas isso serve de aprendizado, deputado Eduardo Andrade, quando os deputados que estão na base de governo, muitas vezes, tentam blindar aquilo que já é blindado. serve para nós de lição, de reflexão. É de reflexão, viu, presidente? É reflexão. Reflexão, mas como? Olha, esses caras tão putos da vida, por quê? Porque não é ouvido. Aí eu pergunto aos senhores e senhoras, é justo votar e aprovar 298% para o governador, o vice, o secretário e 0% para o outro servidor? Alguém aqui tem coragem de dizer que isso é justo? Não é justo. Aí o cara do lado de lá é filho se martirizando, olha, espera aí, eu estou aqui na rua dando murro em ponta de faca, carregando a polícia nas costas, fazendo muito além do que eu deveria fazer para fazer o melhor. E quando a gente bada a pó do governo, nenhuma resposta. Frio. Eu falei, reclamei com Vossa Excelência, reclamei com João Magalhães, com Roberto Andrade, com Valadares, com todos os líderes, da forma fria que eu fui, eu, deputado, em exercício do sétimo mandato, fui recebido pela doutora Luísa Barreto na última reunião que nós fizemos. Fria. Absolutamente fria. Então, essas questões têm que ser colocadas na balança. Jamais eu iria defender, seja deputado da oposição, da base, qualquer lugar, qualquer ataque. Até porque nós precisamos ter a tranquilidade, a garantia que nós precisamos exercer o nosso trabalho. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza absoluta, a frieza do governo está repercutindo aqui dentro, do governo. E aí os deputados que estão aqui, que às vezes falam em nome do governo ou defendem as ações do governo, acabam sofrendo esse tipo de pressão e, muitas vezes, xingamentos, desrespeitos, desacatos por aqueles que não deveriam. A única coisa, João, que eu vejo foi o fato que aconteceu lá com o Valadares. Eu não acho que... É lógico, ninguém tem sangue de barata. Eu não vou falar que você tem sangue de barata, não. Você é muito calmo, mas ninguém tem sangue de barata. Eu acho que sair daqui e ir lá e discutir com eles, acho que era muito melhor, V. Exª, ter pedido ao presidente suspender essa reunião. Presidente, aquele cidadão ali está assim, assim, assim. Chama a polícia legislativa e vai lá. E se for o caso da voz de prisão para ele, pô, desacato a autoridade, porque está desacatando um agente público em serviço ou em razão da sua atividade. Então, eu penso assim, eu penso assim. Acho que não é legal a gente sair. Talvez, eu não sei se eu teria também a mesma paciência, não. Eu não sei se o meu sangue iria ferver também, não. Mas eu acho que, sim, se a gente sair e vai para lá para o embate, aí acaba a coisa ganhando um contorno ruim para casa. Se a insatisfação deles é com o governo, eles deveriam ir lá para a BR, deita, fecha a BR, invade o palácio. Agora, não é tratando mal os deputados que vão aprovar as leis, que eles vão conquistar benefícios. Não é xingando a deputada para conquistar benefícios. Se eles querem contestar, o caminho é lá indo para o aeroporto, na cidade administrativa. Eles vão para lá, fecha a BR, vai xingar o governador, não a nós. Não é nós que somos donos do caixa, não somos nós que temos a chave do cofre. Quem tem é o governador. Então, não é correto eles virem aqui nos agredir. Eles deviam estar aqui jogando pedra de rosa para os deputados, que nós vamos votar os aumentos que eles estão nos almejando, não nos atacando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu não poderia, como líder da minoria, me acovardar e deixar de manifestar aqui também. Eu apoio as pautas que a segurança pública traz nesse momento, apoio a saúde, a FEMIG, a educação, apoio as pautas, mas acho inadmissível. Não tem situação que, para mim, justifica, seja a violência verbal ou a violência física também. Eu já usei na posição de presidindo comissão, onde vêm servidores do governo, e mesmo sendo servidor do governo, mesmo eu sendo um deputado de oposição, onde eu pedi para que não fizesse, porque não deixa de ser também um assédio, quando às vezes ataca um servidor, que não é ele que está ali para responder por isso. Então, João, em nome do nosso bloco, que você tenha toda a solidariedade, a gente tem um olhar que... Eu fiquei preocupado em dois tempos, não só com a agressão verbal, mas física também, e depois, daqui de baixo, olhar para você, e a gente tem um olhar médico também, que sabe que algumas situações podem vir logo após, mesmo não havendo diretamente uma agressão física, algumas situações podem vir logo após. Então, assim, a gente, a minha vida inteira, desde criança eu falo, a gente tem que brigar contra as ideias, não contra as pessoas. Então, eu quero aqui dizer toda a nossa solidariedade, em nome do nosso bloco, Democracia e Luta, e que, para mim, não existe nada, nada, nada que justifica qualquer tipo de violência. Você disse muito bem. Tem outras maneiras de manifestar, para que até o governo saiba, porque talvez o governo, nesse momento, não está nem aí para uma manifestação desse tipo de violência que faça em relação à vossa pessoa. E nem acho que esse tipo de violência deveria ser também para o governador, para ninguém. Tem que ser para as ideias, tem que ser no campo das ideias, e não no campo desse tipo, se perde a razão quando vai para esse tipo de violência. Então, eu quero aqui manifestar o meu apoio, minha solidariedade a você. Obrigado. Para encaminhar, deputado Marquinhos Lemos. Senhor presidente, eu queria aqui, só fazer aqui uma leitura de algumas coisas que a gente vai levantando de dados sobre o governo Zema. Primeiro, lembrar que Minas Gerais deve deixar de arrecadar 13 bi, por renúncia fiscal de ICMS. O valor é 50%, maior do que foi renunciado em 2022, quando abriu mão de 8,8 bilhões. O Estado de Minas hoje é o sétimo que mais abre mão das receitas tributárias. Só para ter uma ideia, no primeiro ano do governador Zema, em 2019, Minas Gerais abriu mão de 5,5 bilhões. O valor foi para 6,2 bilhões em 2020 e 7,1 bilhões em 2021. Então, se a gente for fazer essa conta, em quatro anos, se continuar nesse ritmo, esses benefícios podem chegar a mais de um terço da dívida que o Estado tem com a União, que atualmente está em cerca de 170 bi. Aí ficam algumas perguntas. Quanto Minas Gerais arrecadou em 2023? Qual o percentual de queda? Como mostrado pelo jornal Estado de Minas, o Estado pretende dar mais de 13 bi em benefícios fiscais. O dobro do ano passado. Qual o motivo? Quais os setores e empresas que mais recebem ou que foram incluídos nesse saldo de benefícios fiscais? E aí são perguntas que a gente não entende. Como que o governo, abrindo mão disso tudo, como eu falei, agora, com essa mesma, com esse mesmo propósito agora de beneficiar empresas, vem com o projeto, como eu falei aqui, das privatizações, das privatizações, principalmente agora das rodovias. Eu quero só lembrar mais uma vez do meu projeto, porque ele está aqui aguardando para ser votado em segundo turno, e esse projeto, ele dá isenção para aquele motorista que passar na praça de pedágio mais de uma vez durante o dia, no mesmo dia. Então, é um projeto que já foi aprovado em primeiro turno por unanimidade e que vai beneficiar muitos, muitos daqueles que moram tão próximos de uma praça de pedágio e que hoje, onde já foi privatizado, já vem sendo castigado, pois tem que pagar todas as vezes que passa na praça de pedágio e que está, às vezes, perto da sede do município. Então, nós temos exemplos aqui que a gente precisa corrigir e tem que ser corrigido agora, nessa onda de privatizações de novas MGs. e esse meu projeto vem justamente para corrigir isso. Nós temos aqui a AMG, que é a 135, que foi privatizada, e tem uma praça de pedágio logo ali, próximo de Curvelo, entre Codesburgo e Curvelo. Está a 12 quilômetros da cidade, onde tem um distrito que fica antes daqui para lá, antes do pedágio, e que os moradores têm que ir a Curvelo. Vai de manhã, leva o leite, depois volta, vai à tarde, leva o leite de novo. São quatro passagens no mesmo pedágio e pagando R$ 9,20 por cada passagem. Olha quantos litros de leite que esse produtor está tendo que vender só para pagar o pedágio. E nós estamos vendo que nesse projeto do governo de concessão, privatização, seja lá o nome que queira ou dá, nós vamos ter praças de pedágio muito próximas às cidades, tendo em vista que a maioria das rodovias terão várias cidades, pequenas cidades no meio onde teremos que pagar para ir na cidade. Um exemplo é esse que eu falei de Ouro Preto, que se for privatizada conforme está proposto pelo governo, o morador que tem que ir à Ponte Nova tem que cuidar da saúde em Ponte Nova, morador de Acaiaca ou morador ali de Mariana que tem que ir a Ouro Preto, tem que ir a Itaberito, Belo Horizonte, vai ter que pagar toda vez que passar e pagar caro. Então, por isso que esse meu projeto que está para ser votado em segundo turno, ele vem para corrigir um exemplo que nós já temos como foi na 050, na 135, e que nós não queremos que vá, deputado Adriano, que chegue para o povo, para os moradores daquela região. e a justificativa dessas privatizações, quando a gente reúne com o DR, com o secretário da CEINFRA, é que não tem recurso para dar manutenção, que não tem dinheiro, que o Estado não tem recurso, o DR não tem dinheiro, a secretaria está sem recurso para dar manutenção, por isso tem que privatizar, tem que entregar para os empresários. Ora, se não tem dinheiro para isso, como é que está abrindo mão de um recurso do IPVA que poderia estar ajudando nessas rodovias? Aí eu fico vendo, ao mesmo tempo eu pergunto, quando vem esse projeto, já discutido também com os prefeitos, porque terão prejuízo aqui, porque eles têm parte, 50% do IPVA vai para os municípios, os prefeitos concordam com isso também, de perder a arrecadação, porque irão perder, e aí? Aí nós estamos vendo também na questão da saúde, e aqui, doutor Jean, sei que como médico e atua todos os dias, todos os finais de semana que vai lá para a região, sabe, a fila que nós temos, uma fila que não acaba nunca, sabe, de pessoas aguardando para ter uma cirurgia, e, olha, eu recebo todo dia pedido para ver se a gente consegue a cirurgia para uma pessoa do interior, porque a fila está imensa, e o que eles ouvem lá nas secretarias municipais de saúde, é que vai ter que aguardar oito meses, um ano, e o governo tem a mesma justificativa, não tem recurso para investir, não tem como ajudar, melhorar a saúde, porque está em falta de dinheiro. E nós temos visto também como que Minas Gerais criou uma indústria, que parece que é uma indústria de cirurgias, onde nós temos visto quando a pessoa vai para uma consulta, vai com um problema sério de saúde, e ela recebe sempre uma proposta. Ora, se você for aguardado pelo SUS, vai demorar oito meses, um ano, não temos tempo, mas se você pagar, a gente consegue a cirurgia mais rápido. Será que em todo o Estado, os Estados no Brasil estão assim? E o que nós mais temos visto como que tenha surgido tanta vaquinha, agora é vaquinha eletrônica, de pessoas pedindo ajuda para custear uma cirurgia, e nós sabemos que não são todos que têm plano de saúde, e a maioria do povo pobre, trabalhador, é que está tendo que fazer as vaquinhas eletrônicas para conseguir uma cirurgia. E é triste, a gente está aqui nessa casa hoje, discutindo um projeto, quando nós sabemos que lá fora, sabe, nós estamos aqui discutindo um projeto que vai ajudar aqueles que já ganham tanto dinheiro, que já estão milionários, enquanto lá fora tem pessoas aguardando para ser chamada para fazer uma cirurgia, está guardando há meses e não consegue, enquanto nós sabemos que o governo continua falando sempre que não tem como resolver, porque não tem recurso. Então, a gente precisa entender, um governo que abre mão da arrecadação, que abre mão de tanto dinheiro, não pode usar como justificativa a falta do mesmo para fazer as coisas que o povo está tanto precisando aqui em Minas Gerais. Obrigado, deputado. Em votação, o requerimento. Os deputados que querem aprovar o requerimento permaneçam como se encontram. os que querem rejeitar se manifestem. Está rejeitado o requerimento. Obrigado. Obrigado. Pedido requerimento com pedido de diligência para o PL 2803 2021 para que o Estado apresente relatório de impacto e ordenação de despesa. Encaminhamento, presidente. Para encaminhar, deputado Ricardo. Novos deputados, membros desta comissão, deputado doutor Jean, deputado Marquinhos do Bloco Democracia e Luta. Antes de fazer minha fala, eu quero também aqui trazer a nossa solidariedade a toda essa comissão numa situação de risco e indelicada que vivemos nesse momento e, em especial, ao deputado nobre colega, sempre cordial, sempre acessível a todos os segmentos da sociedade e dos nobres pares, que é aqui o deputado João Magalhães. trazer também a nossa solidariedade a todos os servidores que não estão podendo, independente se foi por uma situação causada por um ou outra, manifestar suas considerações, participar de um debate democrático que essa Casa se propõe. E aí eu acho que cabe a reflexão para a Casa, para os próximos dias, desse entendimento da participação efetiva dos segmentos da sociedade, através dos seus representantes, seja os líderes dos sindicais, seja aqueles delegados por eles, mas que também ficam penalizados com a situação causada hoje aqui por esse plenário. Então, nós trazemos aqui a nossa solidariedade e o pedido para que essa Casa avalie como é que conduziremos nos próximos dias essa tratativa, uma vez que mais projetos que são em desfavor da população mineira têm vindo aí a galope pelo governo do Estado em propor essas questões para a população. Quero aqui, presidente, trazer uma consideração. Nós estamos trazendo para a população mineira uma proposta de renúncia fiscal de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em detrimento ao que está previsto na Constituição Federal, uma emenda aprovada no governo anterior que proíbe os municípios, que proíbe os Estados que atingiram 95% do índice de receita orçamentária comprometida em abrir mão de receita. E abrir mão de receita num Estado que alega que vive em crise mas que faz propaganda que é um Estado eficiente é colocar os novos parlamentares numa situação de grau de comprometimento da capacidade intelectual nossa. O Estado vive uma situação superavitária e está em condição boa, suficiente para dar um aumento salarial de quase 300% para o governador, para o seu secretariado ou ele está numa situação indelicada para não poder abrir mão de receita. Então, doutor Jean, nós temos a responsabilidade de trazer aqui um debate que essa proposta é indecorosa, ela fere o princípio legal, ela fere o princípio constitucional e mais ainda. Quando se diz de abrir mão de receita para os ricos é dar um tapa na cara da população pobre. A população pobre lá da zona rural de São João da Ponte que está correndo um risco diariamente de até nas estradas vicinais do município ter blitz da polícia rodoviária para poder prender os veículos do pequeno agricultor familiar, do pequeno agricultor familiar, da pequena família empreendedora que não tem muitas vezes dinheiro mesmo não para pagar os impostos e que não estão tendo agora aqui o mesmo privilégio que tem uma empresa como a Localiza, como a Movida e lá com certeza vai ter seus veículos apreendidos e muitas vezes doutor Jean nós nunca ouvimos falar que blitz aprendeu carros de locadoras que não pagam IPVA, que não pagam impostos. Então, nós acreditamos que nós não podemos abrir mão de receita e mais ainda a receita que o Estado tende a garantir com seus impostos deverão também atender a quem mais precisa e nós temos aqui um levantamento que as nossas rodovias do Norte de Minas do Jequitinhonha do Mucuri um bilhão e meio de reais que é aproximadamente o que o Estado está renunciando de receita seria o recurso suficiente para asfaltar no mínimo 90% das nossas estradas a estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Inéias a estrada que liga Januária Chapada Gaúcha encurtando o caminho do norte de Minas do sul da Bahia com o centro-oeste com a nossa capital do Distrito Federal Brasília temos ali a estrada que liga Novo Cruzeiro ao município de Araçuaí a estrada que liga o município de Capelinha a senador Modestino Gonçalves a estrada que liga Santo Antônio do Retiro a Rio Par de Minas e a estrada que liga o município de Curral de Dentro a Tayobeiras encurtando o caminho ali da região do Alto Rio Pardo a 251 eu falei algumas das rodovias que com essa não isenção fiscal proposta pelo governo de Minas Gerais aos seus amigos daria garantia de uma qualidade de vida melhor para uma região que precisa do desenvolvimento sem falar de tantas outras estradas então eu venho aqui propor e reforçar o pedido trazido aqui pelos novos colegas o doutor Jean o Marquinhos Lemos o professor Clayton por que não estender os benefícios fiscais também através da Semig com perdão de dívida para as Santas Casas para os hospitais filantrópicos que não tem condição de pagar a dívida que foi de má gestões ou de acarretações diversas da Semig às épocas e hoje preciso desse apoio para serem beneficiados com o programa de eficiência energética e por que não também garantir a isenção fiscal das dívidas dos IPVAs aos agricultores familiares às cooperativas de agricultura familiar aos produtores rurais e associações entidades filantrópicas que não tem receita para poder bancar aí essas despesas no dia a dia traga a reflexão aqui nessa comissão e que mais ainda faremos no plenário dessa casa que o Estado está indo na contramão daquilo que ele vende para o povo fala que é um Estado eficiente fala que é um Estado que faz aquilo que o povo precisa mas o que nós vimos é o contrário abrir mão de uma receita num momento de crise é enganar a si mesmo mas a própria Constituição está falando que é inconstitucional então se nós aprovarmos nessa casa uma ação que é inconstitucional ela vai ser uma ação que caberá ao Ministério Público que caberá ao Tribunal de Contas tomar as medidas necessárias para não deixar mais uma vez aferir o bolso do mineiro aferir o bolso principalmente do trabalhador então eu peço aqui a questão de encaminhamento para que esse requerimento do deputado Marquinhos Lemos do nosso bloco seja aprovado e esse debate seja feito com as prefeituras com as associações de municípios em especial com o cidadão que é o mais impactado nesse caso aqui então por questão de ordem nós pedimos esse encaminhamento em votação o requerimento os deputados que querem aprová-lo permaneçam como se encontram os que querem rejeitá-lo se manifestem está rejeitado o requerimento e aí o Foram apresentadas as emendas Número 1 Acrescente-se onde convier o seguinte artigo O inciso 1 do artigo 3º da lei de 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 3º Veículo de hospital filantrópico e entidade filantrópica Declarada de utilidade pública pelo Estado Desde que é utilizada exclusivamente para a concepção de seus objetivos Deputado Rodrigo Lopes Emenda número 2 Acrescente-se onde convier o seguinte artigo Acrescente-se ao artigo 10 da lei de 14.937, de 23 de dezembro de 2003 O seguinte, inciso 10, e o seguinte, parágrafo 4º Artigo 3º 2% para veículos híbridos Que possuem mais de um motor de propulsão Usando cada um seu tipo de energia para funcionamento Sendo que a fonte energética de um dos motores Seja energia elétrica e ou para veículos que utilize motor de propulsão especificado de fábrica Para funcionar exclusivamente com energia elétrica Parágrafo 4º O disposto do inciso 10 desse artigo somente se aplica nos cinco exercícios subsequentes Da entrada em vigor do inciso Deputado Leandro Genaro Emenda 3 Desse a seguinte redação, artigo 3º Artigo 3º Acrescente-se ao parágrafo 4º do artigo 10 da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica Deverão ser estendidos aos veículos de propriedade de empresas do setor industrial e da construção civil Deputada Lohana Emenda número 4 Desse o terceiro parágrafo 3º O artigo 3º é a seguinte redação Artigo 3º Acrescente-se ao seguinte parágrafo 4º do artigo 10 da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Todo cidadão mineiro que tiver avarias em seu veículo ocasionado por buracos ou má conservação de pista em rodovias do estado de Minas Gerais Poderá obter desconto do IPVA do valor gasto no reparo Mediante apresentação de boletim de ocorrência Que comprove a avaria na estrada estadual E nota fiscal de realização do reparo Deputado professor Creito Emenda número 5 Desse o artigo 3º A seguinte redação Artigo 3º Acrescente-se ao parágrafo 4º do artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica Deverão ser estendidos para todos os proprietários de veículos que sejam utilizados em transporte de pessoas ou produtos acionados por aplicativos em Minas Gerais Deputado professor Creito Emenda número 6 Acrescente-se onde convier o seguinte parágrafo 4º do artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Os proprietários e sócios que detenham mais de 5% do capital social de empresas beneficiadas pelo inciso 3º do artigo 10 dessa lei Não poderão fazer doação de qualquer espécie para campanha eleitoral ou fundos partidários Devendo o Estado de Minas Gerais revogar qualquer benefício concedido ou regime especial de tributação Em caso de doação descrita neste parágrafo que tenha sido realizada após sua entrada em vigor Deputado professor Creito Emenda número 7 Desse ao terceiro artigo é a seguinte redação O artigo 3º acrescenta-se o seguinte parágrafo 4º Artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação De propriedade de pessoa jurídica Deverão ser estendidos para todos os cidadãos mineiros Proprietário de veículo automotor de qualquer espécie Sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado Deputado professor Creito Emenda número 8 Desse ao terceiro artigo é a seguinte redação Artigo 3º O inciso 5º do artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Passa a ter a seguinte redação Quinto, 1% para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor Deputado professor Creito Emenda número 9 Desse ao terceiro artigo é a seguinte redação Artigo 3º Acrescenta-se a seguinte parágrafo 4º Artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei Para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica Deverão ser estendidos para todos os proprietários de veículos Que sejam servidores públicos do Estado de Minas Gerais Deputado professor Creito Emenda número 10 Suprima-se o artigo 3º e o substantivo nº 1 do PL 2803, de 2021 Deputado professor Creito Proposta número 11 Acrescente-se onde convier os seguintes parágrafos 4º e 5º Ao artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais e tratamentos tributários especiais concedidos A pessoas jurídicas que possuam veículos destinados à locação Deverão ser discriminados de forma separada Com descrição do valor que o Estado deixou de receber Apontando de forma clara, sucinta e discriminada para cada pessoa jurídica O tipo de benefício e sua previsão legal O valor, quantos carros foram vendidos E esses dados deverão ser disponibilizados no portal de transparência Em local de livre e fácil acesso à população Artigo 5º A divulgação dos dados previstos no artigo 4º Deve ser requisito obrigatório para a concessão dos benefícios Bem como adesão ao regime especial tributário Professor Creito Emenda número 12 Acrescente-se onde convier o seguinte inciso 10º Ao artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 2% para o proprietário de veículos produzidos ou montados no Estado de Minas Gerais Caso não exista disposição legal que disponha de forma mais favorável ao proprietário Deputado professor Creito Emenda número 13 Acrescente-se onde convier o seguinte inciso 20 Ao artigo 3º da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Todos os veículos que possuírem baterias com componentes feitos com lítio ou terras raras Que tenham sido produzidas em fábricas de baterias situadas no Estado de Minas Gerais Deputado professor Creito Emenda número 14 Desse a seguinte redação, artigo 4º Artigo 4º Dá-se-á a revogação do parágrafo 3º do artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Condicionada à demonstração da estimativa de renúncia e a implementação de medidas de compensação de receita Deputado Sargento Rodrigues Emenda número 15 Desse a seguinte redação, artigo 3º substitutivo nº 2 Artigo 3º Dá-se-á a revogação do parágrafo 3º do artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Condicionada à demonstração da estimativa de renúncia e a implementação de medidas de compensação de receita Deputado Sargento Rodrigues Emenda número 16 Acrescente-se ao substitutivo nº 2 Artigo 5º Fica acrescentado ao artigo 3º da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 O seguinte inciso 20 Artigo 3º 20 Veículo cujo proprietário seja militar ou servidor da segurança pública do Estado Deputado Sargento Rodrigues Emenda 17 Acrescente ao substitutivo nº 2 Artigo 5º Fica revogado o artigo 35 da lei nº 22.796, de 28 de dezembro de 2017 Deputado Sargento Rodrigues Emenda número 18 Acrescente-se ao artigo 10 da lei nº 14.937, de 2003 O seguinte parágrafo 4º Artigo 10 Parágrafo 4º O Poder Executivo poderá decretar a isenção da complementação do valor do imposto nos termos do parágrafo 3º desse artigo Caso a relação entre as despesas correntes e receitas correntes não supere 95% do ano anterior Nos termos do artigo 167-A da Constituição da República Federativa do Brasil Deputado Ricardo Campos Proposta nº 19 Acrescente ao artigo 1º o seguinte parágrafo único Artigo 1º Parágrafo único O município poderá executar a fiscalização de trânsito nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e seus territórios Deputado Ricardo Campos Emenda 20 Acrescente-se ao artigo 10 da lei nº 14.937, de 2023 O seguinte parágrafo 4º Artigo 10 Parágrafo 4º O Poder Executivo poderá decretar a isenção do valor do imposto de trata no inciso 1 desse artigo Dos veículos de propriedade e associações comunitárias e entidades sociais sem frisos lucrativos Deputado Ricardo Campos Emenda nº 21 Acrescente-se onde convier o seguinte artigo Fica concedida a amnistia das dívidas de Santa Casa e dos hospitais flantórios Professor Creiton Deputado Ricardo Campos Doutor João Freire Deputado Marquinhos Lemos Emenda 221 Acrescente-se onde convier o seguinte arquivo Artigo Fica acrescentado ao artigo 3º da lei nº 14.937, de 2003 O seguinte artigo 9 Artigo 3º Parágrafo 9 Fica o Poder Executivo autorizado a isentar o imposto dos veículos de propriedade e associações comunitárias Entidades sociais sem fins lucrativos Hospitais filantrópicos da rede do SUS e associações Desde que tenham sido declarados de utilidade pública e consórcios microregionais Autores Deputado Ricardo Campos Professor Cleito Deputado Jean Freire Marquinhos Lemos Obrigado 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 Proposta substitutiva do 1º ao projeto de lei 2803-2021 Dispõe sobre a celebração de convênios com os municípios para fornecimento de informações sobre a frota de veículos e arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e altera a lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo Primeiro O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os municípios que assim optarem para fornecimento de informações sobre a frota de veículos e arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA Previsto no inciso 3º do caput do artigo 155 da Constituição da República Observada a repartição da arrecadação estabelecida no inciso 3º do caput do artigo 158 da Constituição da República Artigo 2º Regulamentado pela Secretaria de Estado da Fazenda, estabelecerá os requisitos e as condições necessárias à celebração dos convênios que tratam o artigo 1º Artigo 3º Fica revogado o parágrafo 3º do artigo 10 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003 Artigo 4º Esta lei entrevigou na publicação Deputado João Magalhães Está suspenso os trabalhos para algum... Para discutir, brasileiro Para discutir, deputado Sargento Rodrigues Presidente, eu queria pedir aqui atenção aos colegas deputados e deputadas Uma vez que o assunto, presidente, é de extrema relevância para o Estado de Minas Gerais Olha, o que a gente percebeu, presidente, que inicialmente o artigo 3º concedia uma isenção A isenção fiscal aos grandes donos de locadoras E essa é uma isenção que, ao meu ver, estaria completamente na contramão daquilo que o governo vem falando para o povo de Minas Gerais Olha, o governo encaminha a esta casa o pedido de recuperação fiscal Está aqui a mensagem do governador que eu fiz questão de deixar guardada nessa pasta Alegando que o Estado está necessitando renegociar dinheiro E há poucos dias, presidente, eu vi também uma entrevista na Rede Record de Televisão Do secretário da Casa Civil, também falando a mesma coisa Recentemente, falando que o governo do Estado precisa fazer essa renegociação da dívida E por isso tem que aderir o regime de recuperação fiscal Quem não entende a matéria, quem não debruçou sobre ela Não sabe o estrago que ela fará com todos os serviços públicos Não só com o serviço público, mas especialmente destruirá Congelará as carreiras de servidores públicos de todos os órgãos e poderes durante nove anos Quando o governo alega que não tem dinheiro, que precisa aderir ao regime de recuperação fiscal É o mesmo governo que tenta aprovar essa matéria aqui na casa Que matéria? O PL 2803, que na sua tramitação recebeu uma emenda E aí isentando as grandes locadoras de algo em torno de 1,2 bilhão de reais Olha, para quem não sabe e para a imprensa que está nos acompanhando aqui E tatear e a Jornal Tempo 1,2 bilhão de reais dá para você conseguir pagar um terço da folha dos servidores de todo o Estado Bom, então, por que o governo tenta emplacar aqui uma emenda fazendo essa isenção Sendo extremamente benevolente de impostos que deveriam ser de IPVA Cobrado das grandes locadoras do ano 2017 a 2022 E ao mesmo tempo manda para aqui uma mensagem pedindo para aderir ao regime de operação fiscal É muito contraditório, é contraditório sobre esses dois aspectos E é contraditório, deputado Zé Guilherme Quando o governo pede à Assembleia, manda para a Assembleia uma solicitação Para a Assembleia aprovar aqui um projeto de lei, o PL 415 Que concedeu 298% de reajuste aos secretários de Estado, ao governador e ao vice Hoje mais cedo, presidente, eu até achei que a V. Exª também ia encerrar essa reunião Como a V. Exª fez mais cedo Porque os secretários aqui estavam incomodados de ouvir uma pressão do servidor cobrando Mas engraçado, essa reunião não foi encerrada Ela permanece, com todos os problemas que ela teve, ela permanece aqui Porque a vontade de aprovar esse projeto Repito, que é escandaloso Amanhã em plenário, a vontade de se aprovar é grande demais É muita gente interessada em aprovar esse projeto Mas ele é um escândalo Enquanto os servidores estavam aqui, olhando para os três secretários Secretários de Fazenda, de Governo e Planejamento E dizendo para eles, olha, para vocês 298% E para nós 0% Talvez os secretários ficaram tão incomodados Que falaram, olha, é melhor que o presidente encerra a reunião E assim foi feito Só que essa segunda aqui, agora, ninguém quis encerrar Será por que ninguém quis encerrar essa reunião? Então, presidente, nós apresentamos aí algumas emendas Uma delas, eu destaco aqui, a emenda 17 Diz o seguinte Dar-se-á a revogação do parágrafo terceiro Do artigo 10 da lei 14.937 de 2003 Condicionada à demonstração da estimativa da renúncia A implementação de medidas de compensação de receita Porque aqui, quando a gente apresenta uma emenda Para os servidores da segurança pública Cujo proprietário seja militar ou servidor civil da segurança pública Pedindo a isenção, a mesma isenção que é dada para as locadoras A gente recebe o não Mas, como a gente sabe que a ligação do senhor Salim Matar É muito próxima, muito estreita ao governador Romeu Zema A ponto de ter sido nomeado conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado É uma proximidade promíscua É uma proximidade promíscua Por quê? Porque nesse projeto o cidadão está sendo beneficiado diretamente Eu vou aqui repetir o que alguns deputados já disseram Que nunca é demais lembrar, doutor Jean Será que essa renúncia fiscal, essa benevolência com os donos de locadoras Em especial o Salim Matar, porque ele é o maior beneficiado Tem alguma ligação com a doação de campanha do próprio governador? O que é muito triste a gente imaginar essa hipótese Mas ela não pode ser descartada Ela não pode ser descartada Porque o interesse é enorme É enorme do governo em aprovar essa matéria Repito, por que ninguém encerrou essa sessão? Por que ninguém mesmo dando aquele problema que deu aqui mais cedo? Porque ninguém encerrou Porque o interesse é grande demais São muitas mãos querendo aprovar essa matéria Agora, do outro lado, eu quero aqui deixar consignado Repudio, não compactuo, não aceito qualquer agressão Que qualquer participante, seja cidadão do povo ou qualquer servidor público Venha agredir aqui os parlamentares Jamais compactuarei Mas eu disse aqui, vou repetir Essa insatisfação Essa indignação dos servidores da segurança pública E essa falta de paciência com os praus parlamentares É fruto da frieza do governo É fruto do carimbo do não E essa frieza não foi só com os servidores, não Foi com nós, deputados da segurança pública Nós, deputados, que fomos lá quatro vezes no governo Quatro vezes no governo E quatro vezes a mesma resposta Eu queria que alguém aqui na comissão de fiscalização Já que esta é a comissão de fiscalização Pudesse me responder Talvez alguém da imprensa saiba nos responder Por que que pode dar 298% de reajuste Nos salários do governador, do vice-secretário E para os servidores da segurança pública É invocada a lei de responsabilidade fiscal Alegando ainda Alegando ainda Que Não pode dar acima da inflação Porque a lei de responsabilidade fiscal não permite Mas espera aí, gente Tem um trem errado isso aí Está muito errado Como que está errado? Olha Se não pode dar acima da inflação Para os servidores da segurança pública Como a própria doutora Luísa Barreto Disse isso textualmente Na reunião do dia 2 de maio Não, não pode dar acima da inflação Por que será, deputado Adelina Varenga Se jovem deputado que aqui se encontra Por que será que pode dar 298% para o governador e seus secretários Sendo 150% de aumento real Porque a inflação do período De 2007 a 2022 Foi da ordem de 147% Essa mesma comissão Este deputado Ao consultar Os nossos consultores aqui Qual era a inflação? Eles o responderam Olha, a inflação é de 147% Mas o governo teve aprovado 298% Então, presidente Para concluir aqui a minha discussão É lamentável Que a gente vê tanto empenho de deputados Em querer aprovar essa matéria A qualquer custo A qualquer custo Ninguém aqui falou assim Vamos encerrar a reunião Que já deu esse problema E ninguém quis encerrar Essa ninguém quis encerrar Agora, para proteger os secretários Para os secretários não ouvir Um punhado de verdade cara a cara Aí a reunião foi encerrada E os secretários ficaram livres Dos questionamentos Mas deverá ter uma nova reunião Eu acredito que os secretários Precisam retornar Eles precisam prestar conta Dos seus respectivos mandatos E aí pelo menos enfrentar os deputados Já que não quer enfrentar o servidor Que enfrente os deputados Obrigado, presidente Para discutir, senhor presidente Para discutir, deputado Jean Freire Senhor presidente Já entrando a noite Eu vou tentar fazer o que faço Para os meus pacientes Tentar até o último momento Lutar pelos que mais precisam Nós estamos votando um projeto De leis aqui Um projeto de lei Que dá isenção fiscal Enquanto a gente vê O governo Zema Dizer há poucos dias atrás A arrecadação fiscal em Minas Gerais Neste ano está aquém do previsto O que impede o Estado De conceder o reajuste De 35,44% Pedido pelo servidor Da segurança pública Dia 12 de 6 de 2023 Enquanto isso O Estado abre mão De benefícios Nós estamos vendo a saúde A FEMIG em greve Nós estamos escutando Há anos As reivindicações Dos servidores do meio ambiente Nós vimos esse Estado Não honrar, não pagar o piso Dos professores E vem com essa falácia Que essas empresas Essas locadoras Essas grandes locadoras Vão sair do Estado O professor Cleito Já trouxe aqui Um estudo muito sério Que eu conheço também Que mostra Que não é bem assim Mas engraçado Que o governo Não pensa o seguinte Se eu não pagar O piso salarial Como vão ficar os professores? Ele não pensa em momento nenhum E várias emendas Nós apresentamos aqui O nosso bloco Apresentou várias emendas Isentando vários outros Entidades Aqueles que no dia a dia Tem o seu carro danificado Nos buracos das estradas Esses Ele não pensa Que vão largar o Estado Ele não preocupa com isso Ele não preocupa Que tantos que usam As nossas BRs Esse Estado Tem a maior Maior Malha rodoviária Do país Podem deixar De vir em Minas Pelas condições Das estradas Você que está em casa Nos assistindo Eu não sei se vai dar Para ver aqui Você que está em casa Nos assistindo Onde está aqui? Espera aí Ele vai mostrar ali Isso Essa é a condição A condição das estradas Que vocês usam Que eu uso Para chegar em Bandeira Para chegar Em Mata Verde Essa aqui é a condição Das estradas Que você passa Que você passa Com seu carro No dia a dia Que é danificado Quantas vezes O pneu do meu carro E de outros Que não tem condição De ficar mandando Consertar o seu carro Eu passo nas estradas À noite Paro para socorrer Essa cratera aqui Olhem bem para isso Entre Vigida Lapa e Jicatu Hoje Já chegou quase Na outra parte da estrada Essa foto É de um ano atrás Essa foto Deputado Roberto É de um ano atrás Agora já está Com desvio de terra Esse ano Esse buraco Faz dois anos Dois anos Esse buraco Faz esse ano Enquanto isso Enquanto isso Enquanto gente Anda em estradas De terra Enquanto isso A gente abre o celular E lê aqui Localiza Lá no site Da Localiza Quais são Seus planos Para junho Olha você Que anda Nessas estradas Você que anda Nessas estradas Aqui A Localiza A Localiza Está te perguntando Qual os seus planos Para junho O meu Experimentar Todas as deliciosas Comidas De festa junina E dançar Quadrilha Com meu amor Para entrar Dá para fazer Dá para fazer Dá para fazer Muito bolo De milho Broa de fubá Dá para fazer Muita coisa E a Localiza Nos chama Para dançar Uma quadrilha Quadrilha É o que estão Fazendo com o Estado Usurpando do Estado Então Eu queria que cada um Que estivesse em casa Pensasse nisso Nessa quadrilha Que ele nos chama Para dançar Talvez eles vão falar assim Olha a estrada Asfaltada É mentira No lugar de Olha a chuva Olha as pontes Bem feitas É mentira É de madeira Não vai faltar A narrier Para esses empresários A narrier do francês Quer dizer De volta Quem já dançou Quadrilha aí Não essa quadrilha Que ele nos chama A dançar Quer dizer De volta Quando fala Narrier A narrier Não vai faltar A narrier Tanto dinheiro De volta Para esses Que mais tem Que mais tem Eu Ainda tento Nas minhas palavras Convencer Os nobres deputados Nós temos pessoas Em fila de espera Há meses Para fazer um exame Eu tenho certeza absoluta Com respeito A todos os nobres deputados Mas quando Escutam A gente Clamar Pelo nosso povo Eu tenho certeza absoluta Que depois vão falar assim É A gente é da base Teve que votar Mas Tem razão O governo Podia amolecer O coração O governo Podia ter pensado Melhor É muita Maldade Para alguém Que chega Ao governo Dizendo Que quer fazer O novo Fazer o novo Agora A cada dia Os mineiros Aprendem O que é fazer o novo A cada dia Aprende E ainda Vem Zombada Caras dos mineiros Usar o mês junino Mês de junho De festas juninas Para convidar os mineiros A aprender A fazer Bolo de milho Dá até a receita aqui Eles adoram fazer isso Já ensinaram A fazer Baião de dois Agora Bolo de milho Olha Com uma isenção Dessa Vá Fazer bolo De milho Dá para fazer Biscoito Escrevido Pão de queijo E enganar Os mineiros E mineiras Por isso Eu quero Clamar Aos meus Colegas Deputados Nós fomos Eleitos Independente De ideologia Política Quem Confiou Os votos O seu voto A nós O mineiro A mineira Que confiou O seu voto Confiou Que nós Estaríamos aqui Debatendo E defendendo Seus interesses Que nós Estaríamos aqui Para isso Então é pensando Nesses mineiros Nessas mineiras Que eu E o nosso bloco Apresentamos Várias emendas Aqui Agora por último Eu apresentei Uma emenda Eu apresentei Uma emenda Agora Que diz Que para ter Essa concessão As empresas Têm que Cumprir A lei Federal Da aprendizagem É o mínimo É o mínimo Então Eu não vou Nem usar O meu tempo Todo Senhor Presidente Eu sei que Nós falamos Falamos Tentamos Tentamos Mas vocês São maioria Mas eu queria Chamar E tentar Pedir para Essa reflexão Que nós Que nós Possamos Pensar E repensar A atuação De cada um De nós Aqui Para concluir Deputado Então já usei O meu tempo Para concluir Eu peço Aos senhores E as senhoras Que agora Poucos minutos Vai dar o seu voto Mesmo sendo Da base Mas eu costumo dizer Que tem um limite Que cada um fala Até aqui eu vou Daqui para lá Eu não posso Passar Senhor governador E nós possamos Em nome dos mineiros E das mineiras Reprovar Esse projeto Emenda número 23 Acrescente Onde convier Para usufruir Da alíquota prevista No inciso 3º Do artigo 10 da lei 14.937 23 de dezembro De 2023 A pessoa jurídica Beneficiada Deverá comprovar O cumprimento Das leis E decretos federais Que determinam A reserva De vagas Para aprendiz deficiente Deputado Doutor João Freire Acrescente-se Onde convier O seguinte artigo Fica autorizado A concessão De anistia Das dívidas Das santas casas E dos hospitais Filantrópicos Com a CEMIG Deputado Professor Cleito Deputado Ricardo Campos Deputado Doutor João Freire Na qualidade Relator Da matéria Opino pela Aprovação Da proposta De substitutivo Número 1 E das propostas De emenda Números 22 E 24 E pela Rejeição Das propostas De emendas 1 3 A 20 21 E 23 Apresentadas A proposta De emendas Número 2 Foi retirada Pelo autor Encerra-se A discussão Em votação O parecer Salvo A proposta De substitutivo Número 1 E as propostas De emenda A minha votação Que ela fica Como está Os deputados Que desejam Rejeitar O parecer Manifestem-se Os deputados Que desejam Aprovar Permaneçam Como estão Está Aprovado Em votação A proposta De substitutivo Número 1 Que recebeu Opinião Favorável Do relator Os deputados Que desejam Rejeitar O substitutivo Número 1 Manifestem-se Os que desejam Aprovar Permaneçam Como estão Está Aprovado Com voto contrário Deputado Professor Cleito E Deputado Jean Freire Em votação Em votação As propostas As propostas De emenda Que receberão Opinião Contrária Do relator Os deputados Que desejam Rejeitar a proposta De emenda As propostas As propostas De emenda Se manifesta As propostas Estão Rejeitadas Aprovado O substitutivo Número 1 E aprovadas As propostas De emenda Número 22 E 24 Rejeitadas As propostas De emenda 1, 3 A 21 E 23 De nova redação Ao parecer Cumprindo a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Convoca Os membros Para a próxima Reunião Ordinária Determina A lavatura Da ata Em céus Trabalhos